Se você voltar pra mim Vivo para sempre ser alemquim E pegar o carnaval É um show solo, eu tocando piano e guitarra Mostrando para as pessoas a forma que eu componho minhas músicas Como que elas veem a tona Geralmente no piano ou guitarra Então eu mostro algumas músicas novas Mostro músicas desde o meu primeiro disco, em 88 E mostro também coisas que eu gosto de ouvir em casa Ele nos presenteando de volta com essa música maravilhosa Que ele consegue juntar a música americana com a música brasileira Um cara que a gente reconhece há muitos anos Como tremendo cantor e uma composição lindíssima O show é perfeito, é muito intimista Traz uma sensação bem próxima do público com o artista Que é um artista genial Ele é um músico maravilhoso, muito competente, muito sério, muito estudioso E eu como produtora de música fiquei encantada Ele sempre foi irreverente, ele sempre foi assim É o estilo dele mesmo, ele é único O show foi maravilhoso mesmo, ele estava muito descontraído, foi muito agradável Foi um showsasso, realmente parabéns pra ele E o som é maravilhoso, a estrutura é ótima Espero virar outros shows aqui também É a primeira vez que eu tô vendo ao vivo Eu senti uma emoção, eu tava curtindo pra caramba, muito bom Teatro NET Rio, palco de todas as artes E eu só assim pude entender O grande mal que eu fiz foi a mim mesmo Vem você dizer amor Eu não pude evitar Oh, 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 oh